Ir ao shopping amor, credo, nunca, tem muito mais que fazer do que ir às lojas ver roupas Oh amor, deixaste o teu Facebook aberto? Não te preocupes que eu não vou ver nada, tu mereces ter a tua privacidade Vou pousar aqui É chata a rapariga, mas não me preocupe com isso Tu és fiel Oh amor, acho que finalmente estou mesmo em forma Atingi o peso ideal, não me preciso nunca mais de dietas, estou perfeita Oh amor, tu já reparaste, tornas a sair poucos teus amigos? Falei, vai lá dar uma voltinha e aproveitas e comentas os culos das outras raparigas Que eu sei que vocês gostam de fazer isso, por isso eu quero é que sejas feliz Vai lá que eu fico em casa a ver a novela, é na boa Oh amor, não precisas mais baixar a tampa da sanita, eu sinto-me à larga Eu tenho um cu grande Oh amor, adorei a tua amiga, ela é demais, não é? Porque não sei porque é que tu nunca a apresentares mais cedo É aquela que andava para likes nas tuas fotos, não era? Fogo, ela é demais, um dia temos que sair os três juntos Oh amor, viste o vestido da minha amiga? Olha a ver se não me fica bem bem, mandei-te uma foto para o chat Oh amor, esse teu peito foi demais, que timbre Acho que consegues repetir e eu meto aqui o Shazam E a gente detecta CLBL de uma música Oh amor, recebeste uma mensagem? Quem é a vaca do Joana? E aí E aí Amém.